Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Muito bem, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal clicar no sininho de notificação para que o YouTube te avise toda vez que eu subo um vídeo novo aqui, tá? Bem, você talvez deva conhecer a oração do Cordeiro de Deus muito utilizada na Igreja Católica que diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Dai-nos paz que é uma oração linda mas eu tenho que confessar a você que a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo é que eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou cara, eu sempre fiz essa oração mas eu nunca soube que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus nunca, nunca, nunca passou pela minha cabeça e eu orava isso repetidamente e não sabia o que eu estava falando era uma repetição mecânica, por assim dizer e eu sei que talvez isso não seja a regra talvez isso não seja o que acontece para todas as pessoas mas nasceu no meu coração naquele instante de fazer um vídeo para compartilhar com você por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo só Jesus é o Cordeiro de Deus e a gente acha essa expressão na boca e na voz de João Batista no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29 e eu vou fazer questão de usar essa Bíblia aqui Bíblia Católica que em primeiro lugar é uma Bíblia que eu gosto muito que tem algumas coisas aqui que são muito interessantes e para que você saiba que esse evangélico aqui não está fazendo uma crítica à Igreja Católica eu não estou aqui me prestando ao papel de querer dizer que o evangélico é mais ou menos do que o católico não se trata disso eu estou usando a Bíblia Católica para dizer que você católico que leia a Bíblia ou se você não lê a sua Bíblia deveria ler para você pelo menos exercitar a sua fé de uma maneira bíblica e com isso eu também não estou querendo dizer que você não exercite a sua fé de forma bíblica porque também tem muito evangelho que faz muita besteira vamos falar a verdade meu ponto é eu vou usar a Bíblia Católica para tratar de uma oração que é muito utilizada dentro da Igreja Católica então, quando a gente abre mesmo nessa Bíblia aqui que é igualzinha a minha com algumas diferenças pouquinhas no livro de João no Evangelho de João capítulo 1 versículo 29 diz o seguinte no dia seguinte João Batista viu Jesus que se aproximava dele e disse eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo este é aquele de quem eu falhei depois de mim virá um homem que passou na minha frente porque existia antes de mim muito bem nós sabemos que João Batista ele era primo de Jesus e João Batista era filho de Zacarias aliás, nessa Bíblia aqui tem uma coisa que eu acho muito bacana que é uma planta baixa do templo de Jerusalém e a Bíblia diz que o pai de João Batista era Zacarias ele era um sacerdote que estava aqui no templo inclusive quando o anjo veio anunciar que ele seria pai e que sua esposa estava grávida de João Batista ele estava nesse local do templo eu acho muito interessante que exista essa planta baixa do templo nessa Bíblia aqui eu acho fantástico muito bem o que que isso tem a ver né por que que isso é importante não só porque é importante mas por que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o que que isso significa ah, Marcio, isso é óbvio porque Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados da humanidade e por causa disso ele é o Cordeiro de Deus sim, mas por que que não podia ser o bezerro de Deus? por que que não poderia ser um outro tipo de animal qualquer e Deus e especificamente a Bíblia fala de Cordeiro de Deus existe uma fortíssima razão e eu vou te explicar por que a primeira razão e a maior delas nós encontramos em Gênesis capítulo 3 versículo 21 esse capítulo da Bíblia conta a história do pecado original como a gente costumeiramente chama quando Adão e Eva cometem a desobediência a Deus e por causa disso eles são expulsos mas Deus ele faz algo tremendo antes da expulsão deles está escrito aqui no versículo 21 que diz o seguinte Javé, Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher e os vestigo bom, Javé Deus fez túnicas essa versão usa a palavra túnicas existem outras versões da Bíblia que usam a expressão ele fez roupas ou vestimentas de pele de animal uma túnica pode denotar uma roupa de tecido mas na verdade o que Deus fez ele matou um animal dentro do jardim do Éden e antes deles saírem eles ele vestiu Adão e Eva com essa túnica ou essa pele e o que que isso significa? significa o seguinte o pecado que Adão e Eva cometeram foi um fator que dividiu o relacionamento partiu o relacionamento entre Deus e o homem e fez com que o pecado que existia naquele engano entrasse no mundo bom foi a primeira vez que a humanidade foi e caiu no pecado foi ali em Adão e Eva e na lei de Deus o que Deus estava fazendo é o seguinte olha vocês vão ser expulsos do Éden vocês vão ser expulsos desse relacionamento que nós que nós hoje desfrutávamos e por causa do pecado da desobediência vocês vão viver agora fora da minha presença e por que ele fez isso porque a presença de Deus é santa e a santidade de Deus impede que exista pecado e tem um outro problema ainda mais grave dentro da presença de Deus tinha a árvore da vida que era uma árvore cujo alimento quando eles comiam aquele alimento eles viviam para sempre então se eles comessem daquele alimento daquela forma ou seja em pecado eles estariam destinados a viver naquela condição para sempre e inclusive eu e você estaremos destinados a viver na condição do pecado para sempre muito bem então Deus fez o seguinte vocês cometeram uma grave ofensa e por causa disso existe uma dívida a ser paga essa dívida a ser paga só pode ser paga com a sua vida então para que vocês não paguem essa dívida com a vida de vocês eu vou fazer um sacrifício de substituição e esse sacrifício demanda que uma vida inocente que não tenha nenhuma responsabilidade que não tenha nenhuma culpa sobre esse erro que vocês cometeram essa vítima inocente vai morrer no seu lugar e por causa disso eu estou sacrificando um animal então Deus sacrifica um primeiro animal ele tira a pele desse animal e ele veste o homem então tem o ato de Deus oferecer ao homem esse sacrifício e tem o ato desse homem oferecer e se cobrir com aquele vestuário que era proveniente daquele sacrifício então esse ato de vestir significa o aceite do homem desse sacrifício de substituição então Deus ensina para Adão e Eva qual era a forma deles voltarem na presença dele e a forma deles voltarem era sacrificando um animal e oferecendo aquele sacrifício de substituição para o perdão dos seus pecados e aquilo era um simbolismo de que aquela vida inocente pagou o preço pelo seu pecado muito bem mais tarde com a a história do êxodo nós lemos no capítulo 12 do livro de êxodo e aqui nessa bíblia nós lemos exatamente que é onde existe a páscoa e Deus estabelece ali na páscoa que na noite que eles deixaram o Egito eles tinham que sacrificar um cordeiro e esse cordeiro o sangue desse cordeiro tinha que ser passado nos umbrais das portas das casas onde eles estavam porque o anjo da morte passaria naquela noite quando ele visse o sangue do cordeiro nas portas eles não seriam atingidos pelo anjo da morte e os egípcios que não tinham o sangue do cordeiro nas suas portas tiveram todos os seus primogênitos mortos então o sangue do cordeiro era um símbolo do perdão de Deus sobre o homem e quem tinha que morrer era um cordeiro era um animal sacrificado muito bem quando a gente chega ali em João lembra que eu falei no início do vídeo que o pai de João estava dentro do templo ele era um sacerdote dentro do templo e ele oferecia o sangue do cordeiro ao Senhor como oferta para o pecado do povo então João Batista cresceu com esse entendimento que ele sabia que para o perdão do pecado do homem deveria haver um sacrifício de substituição e profeticamente ele declarava que depois dele depois dele João ele era um homem que falava da parte de Deus viria alguém e esse alguém seria maior do que ele e esse alguém era o primo dele quem? Jesus e por que Jesus? eu fiz um vídeo aqui no meu canal eu vou deixar aqui na descrição desse canal o link do vídeo do nascimento imaculado de Jesus o porquê que Jesus teve que nascer de uma virgem eu fiz esse vídeo esse vídeo é muito 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 interessante muito muito tocante por assim dizer mas o fato é que Jesus veio e ele teve que nascer de uma forma pura por quê? porque o sangue dele tinha que ser divino e puro não podia conter mistura sanguínea entre o pai e a mãe por isso a Maria tinha que ser virgem e a concepção que houve no ventre de Maria foi puro veio de Deus veio completo veio fé todo completo não houve fecundação de um espermatozoide celestial como um óvulo de Maria isso não existe isso não existe porque se isso existisse existia existia o aspecto humano de Maria que ela desculpa você pode ter toda a sua crença do mundo e respeitosamente eu vou te falar isso leia na sua na sua bíblia e você vai ver que Maria ia no templo entregar a sua oferta para quê? para o perdão dos seus pecados Maria era uma mulher que tinha pecado porque ela era um ser humano qualquer como eu e você descendente de quem? Adão e Eva e ela tinha sobre si o que? a oferta ela tinha sobre si o DNA do pecado então ela tinha que ofertar também sobre si um sacrifício de substituição para perdão dos seus pecados mas Deus achou nessa menina nessa jovem menina uma mulher pura de coração de alma de espírito e Deus convidou a ela a portar aquele feto que seria o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus e é tão linda essa história que o primeiro a reconhecer Jesus foi um feto no ventre de sua mãe a bíblia conta que quando Maria e a mãe de João Batista se encontraram ela estava grávida e o seu ventre pulou por quê cara? por que você acha que isso aconteceu? porque João Batista no ventre da mãe reconheceu que o Messias já estava do outro lado ali na barriga da Maria foi o primeiro a reconhecer por isso que eu sou absolutamente contra aborto e é tão lindo a gente perceber que o primeiro a reconhecer Jesus na história foi um feto um feto é uma vida um feto é um ser humano um feto merece viver merece a vida merece ter a chance de vir para descobrir quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas prosseguindo João Batista vai pregar no deserto e Jesus vem para ser batizado tem toda uma questão mas por que Jesus tinha que ser batizado? cara, isso aí é outro vídeo que eu vou fazer meu ponto é o seguinte quando João Batista vê Jesus de longe ele fala aquele animal no Antigo Testamento lá no Éden que era o sacrifício de substituição aquele animal do livro do Êxodo que passava o sangue na porta que tirava o pecado que não permitia o anjo da morte matar os primogênitos aquele Cordeiro é esse camarada aqui e é ele que tira o pecado do mundo mas quando a gente fala o pecado do mundo a gente está falando parece que a gente está falando sei lá do planeta deixa eu te explicar esse mundo aqui é o ser humano o mundo é o ser humano a Bíblia diz em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha o que? a vida eterna então quando a Bíblia diz que o pecado ele é removido na nossa vida através do sangue de um Cordeiro é o sangue de Cristo que foi pregado na cruz para perdão dos nossos pecados esse é o grande mistério do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora o grande lance é o seguinte quando Jesus morre você aceita e recebe aquele perdão assim como Adão e Eva receberam aquela vestimenta e você se reveste daquela roupagem dessa roupagem chama-se Jesus Cristo então os seus pecados são perdoados então os seus pecados são removidos a culpabilidade que existia sobre você é removida deixa eu te explicar você vai continuar tendo pecado você vai continuar tendo pecado até o último dia da sua vida antes de você morrer você vai pecar só que aquele pecado e a culpa daquele pecado está pago por quê? porque você recebeu o presente que veio de Deus o presente que Deus deu a Adão e Eva foi aquela vestimenta da mesma maneira ele deu Jesus para morrer e quando você recebe Jesus na sua vida o pecado é retirado de você a culpa é tirada de você é esse o significado dessa oração e eu vou dizer mais e eu digo com profundo respeito de nada adianta a repetição dessa oração se de fato no fundo do seu coração e no todo o seu entendimento você reconheça que você de fato precise de um cordeiro para retirar o pecado que há no seu mundo isso é o mais importante Deus não quer de nós um monte de regras para que a gente siga regras não cara Deus quer em primeiro lugar se relacionar em amor conosco nesse versículo de João 3 16 não fala porque Deus amou o mundo de tal maneira para você ir para a igreja desculpa não fala fala porque Deus amou o mundo todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna ir à igreja é uma consequência vem a etapa depois mas primeiro vem o amor primeiro vem o relacionamento entre dois lados Deus e o homem diretamente sem intermediários nenhum é Deus e você através de Jesus porque ele como cordeiro de Deus ele falou o seguinte está lá no evangelho João capítulo 14 versículo 6 abre lá e leia e Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega ao pai se não por mim por quê? porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o pecado do mundo é o que faz a separação entre você e Deus esse é o grande mistério por detrás dessa oração eu espero que esse vídeo tenha indicado a sua vida deixa o seu comentário clica aí no botão de like e envia essa mensagem para outras pessoas que você conheça e que precisem também conhecer sobre o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus te abençoe e aí o que você conhece